E essa é a promoção da Raveli, calçados e tênis, gente. Olha o que eles estão fazendo no preço dos tênis infantis. Qual é a numeração aqui, Almeida? 23 a 32. Com detalhe em couro, 23 a 32 por quanto? Fala. 14,90. 14,90 é barato ou não é? Então não percam, a Raveli fabrica. Qual o número da loja de vocês? 1.120. E o telefone? 2, 2, 9, 0, 2, 4, 2. Qualquer coisa você fala aqui com a Almeida, que é o gerente da loja. Raveli.